Você lembra a primeira vez que você ia para uma disputa de cinturão do UFC? A sua primeira, você falou assim, carai, se eu ganhar do cara eu vou ganhar um bichão aqui. Sim, lembro, lembro. Não esquece não. Lembra muito, né? Foi quando a sua primeira disputa foi... Contra o Adesanya. Tinha feito três lutas antes, foi bem rápido. Fiz com o Mihail Lides, depois fiz com o Bruno Blindado, brasileiro. E depois com o Shane Strieg, que era o quarto do ranking. E depois peguei o Adesanya. E como que funciona a sua cabeça antes de uma luta como essa? É mais uma ou tipo, vou fazer o que eu sei fazer? Ou você fica nervoso? Ou você fica mais ansioso, fica mais feliz, quer lutar mais ainda sabendo que é cinturão? É um pouco de tudo que você falou aí, entendeu? Um pouco de medo, às vezes um pouco de alegria, lógico. Você mistura tudo ali, né? Porque eu acho que a parte do medo é bom também, eu sempre falo isso. Porque às vezes, quando eu faço seminário, eu deixo ali pra galera perguntar o que elas têm curiosidade e tal. E às vezes tem lá um monte de gente, aí uma pessoa fala... Ah, você tem medo de lutar na hora da luta ou tal? Aí todo mundo começa a dar risada, né? Aí eu falo... Sim, tem... Aí todo mundo já... Já respeita a pergunta da pessoa. Mas todo mundo quer fazer essa pergunta, entendeu? Mas as pessoas que dão risada é que as que gostariam de fazer. Isso que você falou é muito da hora, Potan, porque assim, a gente tá falando de uma parada de alto nível, né? Então, óbvio que vai ter perguntas mais populares. Porque é a pergunta que todo mundo se pergunta realmente. Tipo assim, ô irmão, você fica com medo de enfrentar o mano lá? Porque tranca lá o octógono, acabou, mano. É você e o cara. Let's go. Bateu a grade ali, acabou. E aí? E pô, que nem ano não, imagino que tenha sido até aquele momento a luta mais importante da sua vida contra o Adesanya. Pra disputa do cinturão. Você já o conhecia. Isso te ajudou? Esse lance ou... Ah, sim. Porque... Não conhecendo ele é difícil, assim, tipo... Porque ele é bom pra... Igual quando eu lutei a primeira vez com ele, eu falei, pô, já fiquei surpreso, entendeu? Porque foi diferente de todos, entendeu? Então, nesse alto nível ainda, isso naquela época. Mas aí depois ele, pô, cresceu, entendeu? É, e quando você chega pra Ferreta L9, ele era o cara. É, quando eu cheguei ali, pô, era o cara. Batei em todo mundo e, pô, duas vezes nos caras, pô. Mas não deu, né? É. Dormiu. Mas esse, antes de lutar, você assistir vídeo, qual que... Eu não sei se você poderia falar, qual que são os seus esquemas. Não, eu não sou, assim, não, eu não sou muito focado nisso, não. Tipo assim, eu sempre assisto algo, mas eu não... Tem cara que é assim, tá ali, não, vou assistir amanhã, vou depois, tá sempre vendo. Eu, tipo, igual agora mesmo, nessa última luta, te juro, foi na semana da luta, foi no camping, né? Que foi três semanas antes, mas mais pro finalzinho. Sei lá, faltando duas semanas, eu, o Glover, o Plina, o time ali, se reuniu pra assistir algumas lutas ali. E, pô, assisti umas três lutas do cara e, pra não ficar tão focado no que o cara vai fazer, entendeu? Isso acaba atrapalhando. Pra roubar a brisa. É, você tem que fazer o seu jogo, entendeu? Lógico, ver algumas coisas ali de estratégia, mas não pode ficar muito focado nisso, porque senão você acaba... Pode até atrapalhar, né? Atrapalha, entendeu? Cara, tá, nisso aí... Pode tomar água aqui? Oxe, por favor, meu irmão, fica à vontade, você pode... O que que você quiser? Pode tomar água é foda. Pode, meu, fica à vontade. O cara é bonitinho, né, irmão? Fofinho demais, cara. Posso tomar essa? Posso tomar essa? Tô falando pra caralho. Potam, ali você ainda tava no peso médio. Quando que você... Quando é que você decide que o peso médio, sei lá, tinha dado o que você queria, o meio pesado? Então, eu tinha falado algumas vezes já, né, pro Globo, a gente conversa muito e fala, pô, velho, na hora do corte de peso, que é muito... É o pior momento. Pior momento. Aí eu falava, pô, essa é a última. Isso eu falei em umas duas lutas, sei lá, três lutas, eu falei, mano, essa é a última, essa é a última. Pô, vamos aí, vamos aí e tal. Aí, quando eu perdi, eu falei, não, agora... Não, quando eu perdi, não. Antes, eu falei pro Globo, eu falei sério, ele sabe disso, eu falei, Globo, não importa o resultado, se eu perder ou se eu ganhar, eu não luto mais nessa categoria, não dá, não dá mais agora. E aí eu perdi, né? E eu acho que, sei lá, as coisas acontecem do jeito que tem que acontecer, igual do joinha lá e tal, entendeu? Talvez, eu falei algumas vezes, se eu tivesse ganho, eu ia falar, pô, vou continuar de novo, entendeu? Não vou largar o cinturão assim, porque você pensa já no per-per-view, porque quando você é campeão, você ganha mais, o per-per-view e tal, você fala, pô, vou deixar meu cinturão pra ir buscar um outro cinturão, se eu ganhar per-per-view e tal, aí talvez eu teria lutado mais, não sei, e teria sido pior. E tá mais desgastado, uma porrada mais forte, ter uma sequela, uma parada, depois acabar minha carreira, não sei. E isso pro seu time era uma loucura na época? Tipo, não, mano, vamos ficar aqui. Nada não sei. Não, nunca, pô, eles não viam a hora, velho, porque eu falo a parada, eu falava assim, não, essa é a última, mas depois, não, não, vou mais uma, não tem essa de, tipo, me respeita muito assim, sabe? Porque... É você, né? É eu ali, entendeu? Eles vêm a dificuldade, tudo, ficam com medo ali e tal, como que é o corte, tudo, mas, pô... Mas então quando você chegou no meio pesado, você se encontrou, se for, é... Essa é uma categoria muito boa, perfeita. É essa, é porque você sabe que também tem a expectativa dos fãs em saber se você vai subir também, mas... Não, eu quero, né, já deixei isso bem claro, né, mas tem muitas coisas assim, envolvidas que não dá pra tomar, ter uma decisão assim, não dá pra fazer parte da organização, entendeu? Mas vamos ver aí. Se chegar na sua mão pra decidir, você quer, né? Aham. Ó, agora falando do meio pesado, quando você vai, e eu queria ouvir de você, foi onde você se sentiu mais confortável pra lutar? Mais confortável? Tipo assim, o meio pesado do UFC... Foi tipo assim, pô, aqui tá... tá bacana. Cara, eu não vejo assim muita diferença não, porque... Mas pelo não ter o tanto corte de peso, eu acho que tá... Pelo corte de peso, sim, mas na hora de lutando, não, pra mim tá meio que na mesma, assim, até o condicionamento, eu vejo que é o mesmo, não vejo diferença não. Você fez quantas lutas no meio pesado pra disputar o cinturão? Eu fiz uma luta, eu fiz uma luta, né, porque eu já era campeão, né, eu já era campeão. E eu acho muito... Agora se eu for pro pesado, eu já vou disputar, eu não vou nem fazer uma luta, eu vou pesado já. Já vai pra pegar o cinturão. Já vai pesado, a história que eu tenho e tudo e tal. Tchau, 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 tchau.